Vamos a receitinha, meninas, rápida e fácil de fazer. Refolho refogado. Eu já estou refogando as verduras para ser um processo mais rápido. Um vídeo mais rápido para vocês, tá bom, meninas? Aqui eu acrescentei cebola picada, alho, tomate e pimentão, tá? Aí eu estou refogando. O que eu vou acrescentar agora aqui é o... Ai, Jesus, minha gira! Eu vou acrescentar aqui o coentro, tá bom? Que ele é o principal, que dá aquele cheiro maravilhoso. Eu acrescentei aqui, ó, o coentro, tá? Eu não mostrei, meninas, as coisas picadinhas de refogar porque são coisas simples, tá? E é a gosto. Você coloca o tanto que é da sua necessidade que você for fazer, tá bom? Eu estou ensinando e vocês sabem o tanto de vocês aí. E também porque eu estou com uma criancinha aqui, ó. Pietro! Mamãe! Delícia da mãe! Aí eu estou... é uma receita com... Com ajudantezinho ali, né, Pietro? Aí agora, meninas, eu vou acrescentar um pouco de sal. O sal é a gosto, tá? Eu vou refog... Ai, desculpa! Eu vou colocar também uma colherzinha de colorau pra dar a cor. E vou acrescentar também minha colher de tempero. Esse tempero que eu estou usando é o tempero baiano, tá? Mas você pode usar outros qualquer tempero, meninas. Porque tem outros temperos, né? Esse tempero é novo que eu comprei. Tempero baiano. Mas tem outro tempero também que eu compro. Mas você pode usar a gosto, ok? Ó, eu vou refogar bem. Eu coloquei o colorau. Aí eu vou abaixar um pouquinho o fogo e vou colocar agora o repolho. Eu vou acrescentando aos poucos, tá? Ele vai abaixar um pouco, meninas, o volume, tá? No começo eles ficam altos. Depois, quando for cozinhando, eles vão diminuindo. Ó. Aí eu vou mexer bem, tá? Misturar eles bem. Vou misturar aqui pra vocês e já já volto. Eu misturei aqui. Eu vou acrescentar esse tempero de frango, tá? Vocês podem colocar aquele estazão mesmo, tá? Ele está meio predadinho. Deixa eu desgrudar aqui, gente, porque ele estava meio aberto. Eu coloquei, tá? Ele não estava querendo sair, gente, ó. Ele já estava aberto. Aí é só metade que tinha, tá? Mas se vocês quiserem acrescentar um cachê todo ou um chá soezinho, né, gente, desse. Ou não colocar, não tem problema, tá ok? Eu coloquei porque eu coloquei pouco sal. Se vocês for acrescentar, lembrei a vocês de colocar pouquinho sal. Porque esses temperos têm... Eles são bem salgadinhos, né? Aí eu mexi aqui. Eu vou acrescentar essa coisinha de água. Ó. Eu vou acrescentar todo. Quero ele bem cozinhadinho. Aí agora... Eu vou deixar ele aqui no fogo. Ó, gente, a cara já está linda. Eu vou deixar ele aqui no fogo. Vou mexer, misturar aqui, ó. Essa água vai cozinhar o suficiente pra cozinhar ele todo. Porque ele vai murchar. Tá? Quando começar a ferver, ele vai murchar. Aí é o tempo de cozinhar ele todo. E a gente vai esperar secar. Quando começar a ferver, eu vou mostrar pra vocês como que fica, ok? Então agora vamos fechar, que é o importante, tá? Pra ele cozinhar. Ele vai fazer todo o processo com a tampa fechada, tá bom? Depois, no finalzinho, se vocês quiserem, vocês abrem quando ele já tiver cozinhado. Pra secar. Mas todo o processo vai ter que cozinhar ele com a tampa fechada. Então quando começar a levantar a fervura, eu vou mostrar pra vocês. Ele já está secando, a menina. Você tá vendo? Quando ele começa a ficar pronto, a começar a cozinhar, abaixa bastante o volume, tá bom? Então se vocês quiserem fazer uma quantidade de muito, pode colocar muito repolho. Porque quando ele se cozinha, ele diminui bastante. Aí eu tô fazendo a quantidade pra duas pessoas. Pra três, na verdade. Mas faz a quantidade que vocês quiserem. não olhem o estado, meninas, do meu fogão. Porque eu ainda não tive tempinho de limpar, mas aqui o foco é a receita. ó, aí eles... Tá vendo essa água? A água que eu coloquei já é necessário pra cozinhar eles todinho. Cozinhar ele todinho, ó. Essa água. Aí eu vou deixar essa água secar, que é o tempo de cozinhar ele. Eu abaixei o fogo, aí eu vou colocar a tampa e deixar ele cozinhar até secar a água. Quando tiver bem pouquinho água com ele cozinhado, aí é o ponto, tá? Aí eu só vou voltar agora com ele pronto. Então o ponto é esse. Tá cozinhando, deixa cozinhar até secar a água. Pronto, meninas. Já está pronto, ó. Tá bem cozinhadinho. Ó. Tá bem cozinhadinho, ó. Eu não deixei um pouquinho de água, não. Eu deixei bem pouquinho, ó. Mas se vocês quiserem, pode deixar o molhinho. É opcional. Então é isso aí, meninas, ó. Uma delícia. Eu super amo. Um repolho refogado. Eu adoro. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.